Aplausos 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 Não esquece para jogar na balada Ombra Vamos Fala, fala, fala! Fala, fala, fala! O que é isso? Vamos lá, fala! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não vai sair ninguém igual, ele vai sair chupado por mim. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Tá arrumado! Visto Zé!!! Vai! 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 E aí, calma! 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 Calma, calma! Calma! Vai, Wesley! Posso que voa! Posso que voa! Toma, cabinho! Boa! E aí, calma! E aí, calma! Vamos, vamos, você! E aí, calma! E aí, calma! Sobe lá atrás! E aí! E aí! E aí, calma! O que foi isso aí, professor? O que foi isso aí, professor? Nossa! Bora! Com pressione! Vai, vai! Vai, vai! Boa, Marcelo! E aí, calma! Boa! 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 Fora a bola, professora. O goleiro botou a perna, o pé na ponta, a coisa fácil, claro que ele pegou fora. O goleiro botou a perna, o pé na ponta. O goleiro botou a perna, o pé na ponta. O goleiro botou a perna, o pé na ponta. O pé na ponta, o pé na ponta. Você pode estender! Você pode estender! 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 Oh, oh, oh! Tira! Tira! Finaliza! Lateral! 3, 3, 3! 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 6,